Hicóptero agora. O cara spawnou aqui, velho. Caraca, mano. Os caras estão spawnando na minha frente. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Pelo amor de Deus. Alguém que pegue o helicóptero, seja uma pessoa descente, por favor. Tomara que seja eu. Vamos ver se vai dar certo. Aê, ó. Vem, galera. Vem. Vem. Mais alguém, não. Então, vambora. Eu vou descer aqui, 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 aqui. Ó, tem uns caras... Nossa, tem muito cara lá em cima, velho. Meu Deus do céu. Ó, o cara já pegou o... O vagabundo já pegou o negócio ali, mano. Vamos levar essa galera aqui, senão o trem vai desandar, velho. Meu Deus, tem que ficar esperto com os caras, velho. Tem que ficar muito esperto com esses malucos. Mano, eu nem sei o que que tá acontecendo, velho. Na moral. Não, 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 não. É, tem que ter um vagabundo, né, pra te levar por trás. Olha isso. Olha isso, velho. Tá todo mundo na montanha. Sério, tá todo mundo na montanha, velho. Eu vou de tanque lá matar os caras, velho. Nossa, teammate, isso é um muito bom, hein, velho. Vamos tirar esses malucos daqui. Vaza, seus cotocos. Toma. Não, mas já tem muito cara aqui, eu achando que eu tava sendo um pioneiro aqui. Tem uma caralhada de gente, ah, uai. Meu ovo, velho. Mentira. Toma. Mano, o cara spawnou literalmente na minha frente, velho. Meu Deus. Sai de pé de mim, uai. Pegamos o fósforozão aqui. Vou soltar ali embaixo. Tem muito cara aqui em cima, velho. Meu filho, onde você vai? Lotado de cara aqui. Meu filho, onde você vai? Pegamos o helicóptero agora. O cara spawnou aqui, velho. Caraca, mano. Os caras tão spawnando na minha frente. Os caras tão spawnando na minha frente, velho. Que porra é essa, mano? Eu, hein, não entendi. Foi nada. Caraca, mano. Tem muito cara aqui, velho. Meu Deus. Tem muito cara aqui, velho. E... Mano do céu. Mano do céu. O que eu faço? Explodir na claimer, velho. Quantos caras eu matei? Uns 15? Eu faço a menor ideia. Bora, que eu vou voltar lá, mano. E aí, meu cara? Nossa, tem que spawnar ali, ó. Não deu. Eu preciso chegar do lado de lá, velho. Nossa, consegui errar todo mundo, mas beleza. Não tem problema. Véi, o foda de ficar aqui é o seguinte. Mano. Se vir um streak aqui, eu tô fudido. Olha só onde que esse cara vai. Caraca, mano. O cara passou na brisa aqui. Ai, tá indo lá na B, ó. Ô, é só impressão? Tem muito cara lá no fundo. Caramba, tem muito cara lá no fundo, velho. Mata o cara aí, mate. Mata o cara aí, mate. Boa. Bom, parece que morreu todo mundo que tava por aqui. O esquema é aqui agora. Beleza. 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 Pegamos outro VTOL aqui. Por enquanto, eu não vou atirar com ele. Eu tô precisando de uns caras aqui, ó. Nossa senhora, ferrou demais. Vamos soltar o VTOL. Porra, já tem muito VTOL no ar. Não vou conseguir soltar o meu. Subiu um maluco ali. Morreu também. Não tô entendendo por que tem tanto cara aqui, velho. Ô, se eu tivesse vivo, eu tinha pegado um nuke, velho. Certeza. Bosta, tinha um cara lá em cima, velho. Bora, então, né? Soltar os negócios aqui. Tentar levar uns malucos aqui embaixo. Coisa que eu não sei se vai dar certo. Uai. Entendi. O cara morreu sozinho. Mais um. Ai, ai, ai. Nossa senhora. O cara ali tá como? Nervoso, velho. Tentar levar uns malucos. 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 Ah, entraram no tanque aí, né? Seus safadinhos Tome Quem mais? Opa Quase que foi aquele ali Tem gente me vendo agora Inclusive, vou vazar Hum Quase, hein, galera Poxa, é essa que tá Saiu um negócio voando aqui Eu, hein Que? Como? Oh, o cara ali não morreu de sacanagem, né, véi? Tô atirando nos caras que já tão mortos agora Acabou 72 kills? Acho que tá bom, hein? Acho que tá bom, hein? Sei não, hein? De sniper? Hum Hum Obrigado.